A Expo Inter, a maior feira agropecuária da América Latina, sempre é uma ocasião de comemoração e de novidades para os produtores. Nessa edição em que comemorou 40 anos, as novidades da Emater foram especiais. Foi a primeira vez que se tratou do manejo de equinos e da produção de hortas urbanas. E na estação da pecuária familiar, uma novidade. É o primeiro ano em que o cavalo é o foco central do espaço. Sabine, explica um pouco para a gente o que levou o cavalo a ser o assunto principal. Bom, o cavalo já era assistido pela Emater, mas não com esse enfoque tão específico sobre a espécie equina. Ele acabava sendo assistido junto com os demais rebanhos, com as outras criações. A partir desse ano, nós estamos com um curso novo no centro de treinamento que é manejo de equinos. E esse curso oferece, aborda todos os assuntos básicos de cuidado com o cavalo. Por que nós estamos priorizando o cavalo esse ano aqui? Justamente por ser um curso novo, então a gente quer expor esse curso para o público, para os interessados em geral. E também por todo o contexto de importância que o cavalo tem na pecuária familiar. Ou seja, qual é a propriedade de pecuária familiar que não tem um equino. Seja como um parceiro de trabalho, como um instrumento de trabalho, seja para o esporte, seja para o lazer. Ou até aquele animal que é tratado quase como um membro da família, onde os filhos aprendem a andar. Então tem todo um histórico envolvido. A gente espera, com isso, trazer temas que possam melhorar os cuidados com o equino. As relações com essa espécie, evitar acidentes principalmente. E prolongar a vida útil desse parceiro, principalmente do gaúcho, que é o cavalo. Não só o manejo de equinos foi novidade no espaço Demater. Nesse ano, teve também uma estação exclusiva sobre hortas. As empresas se juntaram e criaram esse espaço aqui para poder mostrar essas novas formas de cultivo. Basicamente, eles são sementes, então nós estamos mostrando variedades diferentes de alface. O consumidor final chega no mercado e não encontra, por exemplo, a nossa alface frisê, que tem sido muito comentada, que nunca, raramente, encontra no mercado. Então é uma oportunidade de ele ver que tem outros tipos de alface, não só o que ele está acostumado a ver na bancada, numa feira. E isso é muito válido para a empresa. Com essa abertura que a Emater nos deu, podemos, juntamente com várias empresas, parceiros, conseguimos trazer o que tem de mais moderno em termos de plantio semi-hidropônico. Então, vamos lá. Uma das ações de saneamento ambiental que a Emater executa no campo é o abastecimento de água para as famílias rurais, através da proteção de nascentes, um sistema simples e barato. Aqui a gente está demonstrando, buscando demonstrar, um protótipo desse sistema que tem como objetivo principal o isolamento da água que aflora do lençol subterrâneo, que fica no fundo, ficaria no fundo dessas pedras, da água que escorre superficialmente para evitar a contaminação por dejetos. Então, é feita uma limpeza no local do afloramento da nascente. Depois é construída uma espécie de barragem que serve para acumular água ali dentro e preenchido esse espaço com rochas de diferentes granulometrias. Esse sistema deve ser utilizado utilizando o máximo possível de elementos que já existem na propriedade, como rochas, blocos de concreto, que vão baratear o sistema. Uma das grandes dificuldades para a aplicação desse sistema é que nós estamos aqui mexendo em área de proteção permanente, em APP. E a gente sabe que o Código Florestal Brasileiro coloca nas nascentes como uma dessas áreas protegidas. Então, esse próprio Código Florestal prevê algumas atividades que podem ser permitidas à intervenção em APPs. E uma dessas atividades são as atividades consideradas de baixo impacto ambiental. Mas o próprio Código não delimita quais são essas atividades. No ano passado, depois de a EMATER participar em várias reuniões no CONSEMA, nós conseguimos a aprovação de uma resolução, a Resolução 314 do CONSEMA, que define essas atividades de baixo impacto ambiental. Algumas dessas atividades, dentre elas, a proteção de nascente. Então, agora, os técnicos da EMATER têm segurança jurídica para poder orientar essas práticas. Essa água que sai da fonte é potável? A gente sabe que a tendência, que a água que aflora do lençol subterrâneo é de ser mais limpa, obviamente, que daquela que escorre superficialmente. E o princípio básico desse trabalho visa proteger essa água. Mas a gente não sabe nas bacias de recarga dos lençóis, no local onde a água infiltra, quais são as atividades que se desenvolvem lá e possíveis contaminantes dessa água. Então, assim, o sistema garante no local o isolamento da água do resto do ambiente. Mas a gente tem que ter certos cuidados. A análise da água é uma questão importante, precisa ser feita. E também os processos posteriores de cloração da água também. No reservatório ou no caminho para o reservatório. para garantir 100% da desinfecção dessa árvore. E hoje, por favor. Sous-titrage ST' 501 Obrigado.